Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer o brownie com essa nova massa, tá? Da união. E é muito simples, tá? Os ingredientes são dois ovos, eu já tenho ali. Também são duas colheres de leite e 100 ml de óleo. Eu não vou utilizar óleo, eu vou colocar margarina. Então eu coloquei 5 colheres de margarina. Eu deixei ficar mais ou menos meia hora, tá? Ela em temperatura ambiente pra que possa derreter na hora de eu fazer essa mistura da massa. Então é isso aí. Eu já deixei o forno pré-aquecendo em 250 graus. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu like também no vídeo. E qualquer dúvida a respeito dessa receita, deixe o comentário que eu vou te responder o mais rápido possível. O conteúdo é 480 gramas, tá? Quase meio quilo. O cheirinho de chocolate já tá aqui no ambiente. Hum, que delícia. Vou acrescentar leite. Agora eu vou misturar toda essa massa até ela ficar bem cremosa e homogênea. Essa receita, ela é pra fazer com óleo, tá? Que tá ali indicando. São 100 ml de óleo. Só que eu não gosto de usar óleo pra fazer massa, receita. Então você pode acrescentar margarina. Eu tô fazendo essa experiência com margarina. Vou misturar bastante. Não é aconselhável você usar batedeira, tá? Batedeira normal não é aconselhável porque você vai poder queimar o seu motor. Então, assim, é na mão mesmo que se faz o brownie ou um tipo de batedeira específica pra esse tipo de massa. Então bate na mão mesmo aí na tua casa que não vai ter problema nenhum. Vai ficar muito gostoso e saboroso. Vai ficar muito gostoso. Vai ficar muito gostoso. Vai ficar muito gostoso. antes de 30 minutos, tá? Porque pode desandar a massa. Eu achei que tá muito cremosa, tá muito consistente. Parece assim que é puro chocolate mesmo. Agora eu vou botar no forno e já volto com o resultado pronto pra você ver aí essa massa de brownie da União. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like no vídeo e compartilha também com quem você quiser. Beleza? Olha que lindo que tá. Esse brownie. Hummm. Tá muito lindo. Vou esperar agora ele esfriar um pouco. E já vou mostrar pra você como ele vai ficar. Fofinho. Aerado. Vamos conferir juntinho, tá? Já desenformei. Ficou muito macio. Muito, muito, muito. Olha como é que ficou a massa. O brownie é assim, tá? Não tá solado não. É assim mesmo que é o brownie. E olha como que ficou macio. Hummm. Vou experimentar agora. Olha que delícia, gente. Hummm. Puro chocolate. Muito macio. Muito saboroso. Vale a pena você fazer na sua casa experimentar. Essa massa me surpreendeu muito mesmo. E eu não fiz com óleo, tá? Eu usei manteiga. Então ficou muito legal. Usei margarina. Pode também usar manteiga. Fica a seu critério. Hummm. Vou cortar mais um pedaço. Vou cortar mais um pedaço. Tá gostoso demais isso daqui, gente. Muito bom. Tá muito fofinho. Muito macio. Muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Muito gostoso. Hummm. Hummm. Nota 10. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Deixa seu like aí no vídeo. E até o próximo. Valeu. Bom demais isso daqui, gente. Muito bom. Muito bom. Hummm. 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 Tchau, tchau.